Música Como é que é maldinha? De aqui com vocês é rico fazeres E sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio De Dying Light Na minha companhia tem um grande Crazy Como é que é Crazy? Boas pessoal, boas Crazy, passámos mal na última missão, não foi? Ah não Andámos lá metidos dentro daquele prédio maluco A tentar fazer aquele smile No prédio com explosões Para passar na comunicação social A dizer que há malta viva por cá Só que entretanto veio um jato e mandou o prédio abaixo Bom, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir falar com a Jade E a minha pergunta é Será aqui? Faz logo pique aqui Nesta Ui, já entraste Não, 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 não vai mal Bora Jade, Jade está aqui Olha, olha, olha O que acontece? O que acontece? O que acontece aqui? Como é que isso? Vem ao museu para descobrir Oh meu Deus Ela foi levada Ela foi levada Oh, não, não, não Não, 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 não É suficiente para ser uma Trapa Ok, ok. Bom, pelos vistos temos que ter que ir com o Taric, não é crente? É, 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 mas tinha aqui uma porta para fora. Bom, a gente vai ter que ir... Zés, estamos durante a noite, o que não é nada bom. Nada, nada bom Zés, nada. Vamos ter que ir ter com o Taric. Ela avisou-te aí, Henrique, se tu podes levar armas para levar. Pois, eu tenho. Sim, as armas vão ser complicadas, é para a coisa, mano. Vai ser complicada é por causa do Ryze, não é? O Ryze com parte, não é? Eu tenho, mano, tenho 100 balas. O que é que tinha para ir? Um acima dentro. Um armário, não sei o que queira. Ui, está daqueles gajos lá fora, já que vem a gente, mano, como é que ele não vai fazer isso? Quero aí ver. Onde é que ele anda? Está aqui deste lado. Espera, isto é de que era o chão aqui? Ui, está ali, olha o gajo ali. Meia-noite. Se eu não conseguisse chegar a uma safe zone, ficava até... Tens aqui alguma safe zone aqui perto. Ui, não sei, mano. Está aqui ao lado. Ui, ui, ui... Onde é que estás? É aqui, aqui atrás. Aqui, temos um telhado aqui. Aonde? Mas não dá para passar aqui? Ai, é uma safe zone. Bora, 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 bora. Ah, podemos fazer durante o dia, não é? Durante a noite. Quero dizer durante a noite. Ah, que feliz, bora. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer devagarinho e a gente vai, não é? Estes gajos estão aí nos telhados, não é? É. Se a gente evitar os telhados no chão, se a gente evitar o chão, sabe-se, não é? Eles não andam no telhado também? É pá, eles andam no telhado se devirem, acho eu. Ah, então... O que é aquilo ali? É zombi aquele gajo ou é o quê? Aquilo ali em cima. Onde? Ali... O que ela, né? É zombi, zombi? Já quei월 seja a gente usar a luz gripe ali. Ou, 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 ur! Aborda pro outro lado. Ó olá olá olá! Massa, 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 massa! Oh f***! Estamos entalados, já. Tamo entalados. Bora, 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 bora. Meste, mexe, merece. Meste, mexe, 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 mexe! Sempre parkour, parkour, parkour. Bora! Pera ça! soundgallon. Vocês cámem nem me lap �oem. Não é mim, perai que já me apanhas... Aham! Acharam os perderam! Para! Para agora! Acharam os perderam! Já nos perderam! Perderam carasces mano! Perderam! Estão lá em baixo! Pussu! Já a possuíte e veio-te mano! Um gajo fica meio que o coração a bater! Olha! Vem! Vem! Pira! Pira! Só o pior! Só o pior! Só o pior! Só o pior! Eu me partiu todo! Bora! Vem! Sempre a vazar! Oh my god! Estou lá em cima! Estou lá em cima! Ai ai ai! Desculpa! 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 Não quero subir o meu gajo! Consegue! Consegue! Ai ai ai! Quem é aqui num broc? Foi isto? É! Já bateste no pau! Não! Não! Estava a derrota de mim! Estava a derrota! Bora! Olha! Há um paciente zona aqui Zé! Para limpar! É! Acho que é melhor a gente limpear! É! Ou a gente tem que aguentar que ir por eles! É que eles vêm atrás! Eles entram! Eles acho que saltam! Veia! Veia! Boa! São uma 6-zone! Essa menina está cruzada! Não é em baixo! A 6-zone é em baixo! É! A gente limpa! A gente limpa! Tem que limpar isto! Novo! É! Isso é o coração que fica a minha bateria! É onde Zé? Deixa eu ficar outros lá! Estão saltando! Imagina! Ah! Só imagina! Onde é que se limpe esta podre! Está aqui uma Power! Olha! Está aí um! 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 Está aí um todo! é melhor abrir isso não é eu vou abrir da cobre aí o caramba fui a boi deus mano pois eu vi logo gostar a grande ideia durante a noite em a gente já vai limpar a larga hora a gente tá bem tá uma querida bem aqui e é isso mesmo mas tá sem visão de safa meu um marco de dizer olha lá tá lá as luzes ligadas lá fora e tudo já essa visão já tá puta tá tá acho que tá ali para agora a saída acho que não 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 tá perguntar se tem que ir a cima agora se não me engano abrir qualquer coisa eu vou abrir o que é mano e não sei mas nós estás fazer qualquer coisa eu limpar o resto dos os homens até a atenção mas já queria para levantar a safe zone ai ai sai daí seu sonofofocus oh my god eles vão para de vir acho que não era gente de passar não e limparmos a safe zone durante o dia bora bora arranca 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 aqui com safe zone acho que é para ir é para ir bora bora a sério mano anda aqui 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 na treinada para atravessar não tem não estamos aqui pelo pelo chão e são boas mano é aqui ao lado é aqui ao lado acho eu ali eu vou cair já já me chegou aí ó já é ai ai eu vou cair eu vou cair eu não sei para onde mas já estou a cair já na partícula 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 hora a oi o que é que é que é que é que é isso brulho é a igreja a igreja chama-os para o brulho é a nota agora 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 siga-siga-siga-siga night survival ah já é durante o dia eu vi-se que já está durante o dia ok é ele olha o no ver da na ovelha do nº sob oi 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 baza 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 é os gás de cospa é os gás de cospa ó oi 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 os gás de cospa ó oi 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 as De cima é aqui, é aquilo do tu, acho eu. Será? É aqui do lado direito. Tá de cima. Não é. É aqui. É aqui perto. Dá de ser aqui perto. Tu numa safe zone aqui. Ah, é. Era esta safe zone, é. É em cima, é em cima. Teste aqui em cima que tem uma safe zone. Só para o dedo. Puta que pariu estes gás, mano. Vamos cagar-se do caralho. Pera aí que já me empalhou. Tá aqui pro cima, é. Ui. Acho que já sobrevivemos à noite, não? Não. Ah, mas agora a gente tinha chegado a safe zone, agora não servia de nada. Já, já, já. E então, o que é que tens para mim, amigo? Olha lá, deixa-me lá e ver o que é que eu tenho aqui para vender. O que é que eu tenho aqui para vender que não presta? Armas, acho que só tenho uma, será? Ui. Não, 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 não. Não, 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 não. Dá cá a minha arminha. Vai-te lixar que eu preciso dela. Vou vender a pistola, se calhar isso não serve para nada, né? É... É balas, mas... É... Vocês já têm arma automática? Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 que estou agora neste ambição, que coisa. E esse, 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 esse... Por favor, só um copé mais carco. Vou despachar isto. Os piarros neste jogo. Ah, ah, ah. Cosmetics não serve para nada ou serve? É para a beleza, mãe, de que antes estes vezes, quando se a gente vai sair de aí umas modas e tal. Tariq? 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 Onde é que está o Tariq Zé? Já estás a falar com o Tariq? Não, não, não. Eu abri a porta e acabo a começar a falar. Então bicho, como é que é? Fecha-se a porta, já está fechado. Relaxa, Troy me enviou. Troy? Oh, obrigado a Deus. Eu já tive um trecho nervoso desde que encontrei esse filho. Ele não tem ninguém para olhar para ele. Mas eu não estou tão bom com crianças, sabe? Sério? Ele tem um filho de quem? Mas... Tariq tem achado, sem ser vermelho. Eu preciso entrar no museu. O museu? Mas Troy me disse que alguém iria vir para ajudar. Ela prometeu. Ok, Troy. É filho de Troy. Você não sabe como entrar no museu e talvez eu posso resolver o seu problema aqui, ok? Raiq controla o museu. Ele vai te matar em vista. Pois não, eu não posso deixar ele ver-me. Agora, Troy disse que você era o curador. E se alguém saberia um jeito, ele iria ser você. Então, como eu faço isso? Ah, eu acho que é preciso. Deventura. Deventura. É para entrar por baixo do... Ah, mas já estava a ver. O que é que precisa de equipamento de Scuba? Não cuspa o museu que isto gaste tanto. Ah, eu acho que é preciso. Eu acho que é preciso. Deventura. Bora! Anda! Vamos embora. Vamos arrancar. Vamos indo aí, gás vermelhos. Vamos lá. Acho que é o homens do pais. Ah é, os normais, né? Ui, é que eu passo ali para o outro lado agora. Olha, é a senha. Eu boto fácil. Ah, vai de lixar o... Também passa, olha. Queres ver lá aqui? Olha, viste lá aqui. Também sei. Pensas que o meu boneco não salta? Não, não salta. Fica cansado com o zumbi de e o bumbum. Vamos lá. Bora. Vamos embora para aqui. Ah, é só que agora temos que ir a pé. Ah não, temos aqui um zeppelin. Um zeppelin que podemos apanhar aonde? Ali atrás, ali atrás. Anda, 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 anda. Afinal, há zeppelins que atravessam a zona toda. A gente tem que os descobrir, olha. É aqui, acho eu. Onde é que é? É ali isto. Deve dar para usar, né? Deixa eu ver. Isso foi eu. Se é a tia, não dá. Não. Se é a tia. É lá para cá. Ah, até não dá. É lá para cá. É lá para cá. Mas tem que haver um para lá ou não? Se há para cá tem que haver um para lá ou não? Acho que eu. É ali de cima. É ali de cima da torre. Anda. Anda. Isto não é o autocorre. Acho que está de um lado e irá para o outro. É isso. Isto aqui vamos ter que atravessar... Subimos aqui. Bora. A gente já tinha começado a correr aqui. Já estava lá. Ah, isto também era verdade. Só para fazer a cena em estilo, não? Bora. Passar para este lado. Ok. Onde é que é? Onde é que eu vi? Onde é que eu vi? Onde é que eu vi as cenas aí? Ai, está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. O que pode escolher para onde é que és aí? Será? Ui. Acho que vou para o lado errado, mas até. Que feliz. Bora. Estás a seguir? Estou. Estou. Pois. Mas me pareceu que eu vi para o lado errado. Vou aqui mesmo no meio do jogo, mas é não. Não. Para acaso até não. Entrei aqui dentro. Uma espada. Uhuuuuu. Me m' vai quer, né? Olha aqui lá em baixo este mono. Ui. Como é que cai lá para... Ui. Bora. Que cai lá para baixo e o teu cagre no andar de cedo? Sério? Como é que vou conseguir subir isto ou não? Bora. Ai, Deus. É. O gajo tem um power do caraças mesmo. Não tem? Oh. Aqui. Eu tenho aqui um jogo de braço. já consegui isso aqui durante um bocadinho não durante muito tempo ui ui olha aqui logo pique aqui isso é capaz de ser lixo só né já já vou ir coitado tem um zumbi por suponha e aqui cenas para abrir e já tá bem olha tá aqui outra coisa olha tá aqui mais mais dois baús maluco aí é assim uma string agora aqui que é que eu vou apanhar olha tinha uma weaponzita não é eu não vi ai eu tinha acabado oi se um gajo para se deslocar esta cidade tem que andar uma teca por isso é que é bom graper rude tu tens é mas tu já deve ter ainda não ganhaste nenhuma coisa deves ter ganhado com 50 na 8 a pois é nem fui ver mas está lá muita visa é ó mas às vezes não está com o cliente da linha de luz e para quase reparar ou isso é que fui foi uma estricada que eu dei no meu lugar tá perfeito deixa-me lá ver se tenho ah skills olha tenho aqui survivor é isto hein é no survivor? é no survivor é ai ai vê se consegue deslocar ah nimble hands é ele de baixo de baixo para cima é o segundo o segundo não tenho ainda não ainda não consegue chegar ai acho que tens de desbloquear o pobre Silver Mastery Electric Fences learn now to use electric fence as traps pescas ai algo eu tenho que pescar é rico tens de desbloquear tens de desbloquear outros em cima ah 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 deixa-me lá ver aqui um power o que é que eu posso fazer stomp press L1 while standing above enemy to execute ah ok amando-me e depois carrego no L1 e faço uma execução de cima né é é é é é isto é brutal esta cidade tem várias passagens aqui por cima vc vamos lá pq vc 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 A CIDADE UNDERWATER ENTRANCE É que o meu boneco está muito mais rápido, está espetacular, ao princípio era um bocado secas a fazer as cenas que o gajo falhava, agora não, estava de assalto, se o carasso. Já estou chegando aí, é mais que continua assim para a frita, mas está para a engloir. Fico sempre a 1%, não morri porque não calhou. Não, estou aqui ao pé da água, a tu espera. Já estou, já estou, já estou chegando aí, caramba. Estou aqui ao pé de ti, o que é isto? Vou ver aqui alguém. Deixa-me só ver aqui uma cena, uma skill de agilidade, o que é que eu posso fazer? Reduce Fall Damage, isto é importante. O que é isto? Isto que nunca está. Ou na vida este cão, mano. Bora, anda, vai para dentro da água agora. Acho eu, não é? Acho que até agora acaba-se para este lado. É preciso ir debaixo da água, não é? Ai ai, gostei que é mais que ele vai tentado. Das skills, não é? então agora supostamente vamos ter que encontrar uma entrada para o museu é isso? é por baixo está a ver vamos ter aí muita ação não é? baixo está agora não não quando estivermos perto do museu ui 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 vamos fazer este episódio até à porta do museu até encontrarmos a cena e entrarmos lá para dentro é aqui deste lado, é aqui do lado esquerdo só está parecendo a bola amarela ah é aqui acho que está bem debaixo do barco não? é aqui dentro da rocha? não 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 para que? é debaixo estava, é debaixo estava, estás caixado é o buraco cagado primeiro a caixar a vez e depois vem assim para demorar é aqui olha é aqui é aqui é aqui achas que precisamos de scuba não? não deixa-me vir assim me respirar primeiro ui 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 prontas a gente atravessa isso bora vai um dois três só encontrar isto outra vez já nem sei onde é que é já nem sei onde é que é é ali atrás agora acho que tem que ir lá de cima outra vez anda 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 para trás aqui para o pé de mim anda na ponta do barco é mais fácil que a gente mergulhe e vai lá direitinho é aí já sei onde é que é aí no fundo é quase que eu estivesse por onde diz espera está até por cima meu buraco estou estou em cima então vai um dois três vai um dois três bora isto é muito tempo de baixo de água ou não? não sei já 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 aperte aqui esta maçã mas isto está fechado aqui mas isto está fechado aqui acho que a minha é mais à frente tem que ligar a luz como é ligar a luz estamos a ficar sem ars não se respira aqui não se respira aqui está aqui está aqui já salve-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se é agora esqueci de onde é que é o buraco agora sempre vai estar vai há mais buracos? não não há caras é por cima não sou ele é aqui é este buraco aqui a seguir tem que saltar e apontar bora e agora é aqui à frente e temos a escada já e estamos dentro do museu então e aqui vai haver a ação já? este é dentro do museu já eu acho que é sei lá deixa eu ver entrando aqui em baixo para o raiz então e aqui começa já a a escada é isso? é é é é então vamos terminar este episodio por aqui haha meninos próximo episodio vamos ter cegada de boa ainda companhia de quem? dos é crazy crazy e um tchau a eles tchau pessoal tchau meninos não percam o próximo episodio não se esqueçam de deixar um like maravilhoso adicionar as favoritos e aquelas coisas todas que vocês sabem com vocês é rico fazeres até a próxima e fui obrigado tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti